emissoras do rádio. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento Sua Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva, estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Anjos, o Homem Integral, através da benediridade do Divaldo Franco, na companhia dos amigos Eduardo Araújo, Carlos Alberto Ferreira. Isso, estudando o capítulo seis, no item, a reconquista da identidade e queremos agradecer, né, pela generosidade de cada um de vocês, nos acolhendo, ouvindo e de alguma forma chegando até nós, porque toda a vibração do ouvinte nos alcança e agradecemos pela parceria, pela troca de amparo, né, porque um pensamento no bem alcança, rompe distâncias e nos socorre, nos fortalece. Então, que damos a oportunidade hoje de continuar nessa troca. Eduardo? Vamos lá, lembrando que na semana passada nós estudamos aí somente dois parágrafos, né, porque não tinha como continuar e não deixar de comentar bastante aqui, aprofundar, porque Joana falava da questão da aceitação, da nossa dificuldade na, em nos aceitarmos, né, então comentamos bastante aí sobre esse tema, recomendamos, eh, quem não ouviu o programa da semana passada, a leitura do livro Boa Nova, no capítulo que trata sobre Maria Madalena, né, lembrando que o livro Boa Nova também, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, e nós vimos lá que Maria Madalena tinha essa dificuldade, né, ela não se aceitava, se considerava uma pecadora, e Jesus falando com ela, falava com todos nós da necessidade de acreditarmos no nosso potencial de mudança, de crescimento, e vimos que a partir dali, Maria Madalena se tornou uma das principais figuras do Evangelho, sendo aquela que eu considero que trouxe a melhor notícia que o mundo já recebeu, ninguém deu uma notícia como essa de Madalena, de que Jesus vivia, né, porque na crucificação acreditava-se que era o fim, que ali Jesus estava morto e com ele as suas ideias, mas ele volta, como prometido ao terceiro dia, em espírito, e é Madalena a quem ele escolhe para vê-lo e dá a notícia de que ele vivia. Então devemos isso a Madalena, aquele mesmo espírito que naquela conversa, na casa humilde de Simão Pedro, dizia a Jesus, né, que era uma pecadora, e pergunta a Jesus, será que Deus me aceitaria? Então na realidade não era Deus quem deveria aceitá-la, né, porque isso sempre acontecerá, Deus sempre nos aceitará, o problema é nós nos aceitarmos, e na verdade ela não se aceitava. Então hoje nós vamos dar continuidade aí nessa leitura, capítulo 6 do livro Homem Integral, do espírito Jonas de Ângeles, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, então a gente já está chegando no finalzinho do tópico que trata da reconquista da identidade, a gente está lá no parágrafo que começa dizendo o seguinte, acho que é o parágrafo 21º, se eu não me engano, a sociedade é constituída por pessoas de gostos e ideias, ideais diferentes, de estruturas psicológicas diversas que se harmonizam em favor do todo. Das aparentes divergências surge o equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam favorecendo o progresso comunitário. O descobrir-se que a própria identidade é única, especial, em decorrência de muitos fatores, favorece a manutenção do bem-estar íntimo, impedindo fugas atormentantes e inúteis. Quem foge da sua realidade neurotiza-se, padecendo estados oníricos de pesadelos, que passam a área da consciência em forma de ameaças, de desditas por acontecer, com um mundo mental povoado de fantasmas que não consegue diluir. Aceitando-se, como se é, possui-se estímulos para autoaprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente através da aceitação da sua identidade, sem disfarces, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico, que o capacita para uma existência ideal libertadora. A própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Então, vemos aí, no finalzinho desse tópico, que Joana volta a insistir de que devemos nos aceitar. Agora, o que que é essa autoaceitação? Não é uma passividade, não é um conformismo, né? E aí é o outro lado, né? Tem gente que fala assim, ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito, não vou mudar, né? Igual aquela música de a Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, isso não é aceitação, Maria de Fátima Miranda, isso aí é conformismo. É acomodação, né? A acomodação de uma forma negativa. É a justificativa para não se mover. Mas nós nos lembramos que no trabalho que a Joana vem trazer, ela primeiro fala do autodescobrimento, porque para que você se aceite, você tem que saber o que é que está por lá, pelo menos tem uma noção, não é? Então, o primeiro pilar está no autodescobrimento. Estamos todos todos escondidinhos numa falsa aparência, não é? Numa distorção sobre a ideia de si mesmo, já que todos trazemos o egoísmo, o orgulho e as vaidades mescladas nas paixões que ainda nos movem. Então, autodescobrimento, fazer esse trabalho de se perceber, porque o autodescobrimento é perceber a si mesmo, fazer esse trabalho. Sem o amparo de Jesus, é hospício, né? É hospício. O evangelho de Jesus é a bússola que nos permite navegar nesse mar interior sem perder o prumo, ou sem naufragar, porque nós sabemos que existe muita coisa que nós nem fazemos ideia, que compõe o nosso passado. São os arquétipos, é o arquétipo coletivo que são as personalidades lá de trás, cada um de nós ainda traz coisas que não sabemos de onde parte, mas é de vivências que trazemos lá atrás, de condicionamentos que foram cristalizados. Então, o autodescobrimento, depois o autoconhecimento para vir a autossuperação no processo da iluminação que o evangelho traz para todos nós. E vamos estudando, Joana, na consciência de que ainda levarão décadas, né? Nessa encarnação, para nós, é como se nós estivéssemos verdadeiramente no autodescobrimento. O Consolador Prometido está fazendo essa benesse em nós, nos permitir nos identificar como espíritos imortais, herdeiros da luz, filhos de Deus, dignos de toda misericórdia e compaixão do Pai. Nessa consolidação de nos percebermos espíritos, nós estamos estruturando bases para um aprofundamento maior, que é conhecer cada um a si mesmo e dar a resposta de um ser mais amadurecido. aceitar-se, né? Vamos retomar aqui a palavra outra vez. Aceitar-se, no sentido em que ela passa aqui para nós, no ano de antes, é sermos tolerantes com as nossas dificuldades. Assim como a resignação, né? É ter paciência com o nosso sofrimento, né? Então, essa aceitação é sermos tolerantes. E a palavra tolerar, é bom que se diga que Jesus era tolerante, mas não era conivente. Então, eu preciso tolerar as minhas dificuldades, ter essa tolerância comigo. Mas não quer dizer que eu diga assim, eu bote uma faixa aqui na minha testa e dizer assim, sou imperfeito. E pronto, eu sou imperfeito mesmo, então não tem como. Então, eu me lembro de Emmanuel, no livro Fonte Viva, eu não me lembro a lição agora, né? Mas em que ele vai falar a questão de muitas vezes a gente ficar persistindo naquelas dificuldades nossas. Aí, como a gente é imperfeito, né? A gente chega, ah, senhor, me perdoa. Aí, daqui a pouco faz a mesma coisa. Daqui a pouco, senhor, me perdoa. Na terceira vez, Emmanuel diz assim, agora chega, né? Porque tem uma tolerância, mas eu não vou ficar conivente com a minha dificuldade, sem que eu faça nada para que eu possa vencer aquilo. Né? Esse é o trabalho. Quando eu vejo assim, hoje as pessoas procuram os consultórios psicólogos dessas terapias todas que nos favorecem. Por quê? Porque de alguma forma, elas já estão aceitando a sua dificuldade, mas elas já estão tentando nessas terapias buscar um caminho para que elas possam vencer essas dificuldades. Então, ela já aceitou, mas não vai continuar conivente com aquilo. Era como Jesus. Jesus, ele sabia das nossas dificuldades, sabia dos nossos problemas. Ele era tolerante, era paciente, mas ele não era conivente, com o erro. Porque ele nos ensinava a vencermos aquilo. Então, quando ele dizia assim, vai e não voltes a fazer, né? Isso, ele estava nos ensinando a fazer. Não voltes a aquelas mesmas dificuldades do qual te levou a essa enfermidade, do qual levou você a não ser tolerado numa sociedade, alguma coisa desse tipo. Não, não voltes a fazer isso. Alimentar a culpa não vai ajudar, né? Jesus estava exatamente estimulando a que a pessoa não ficasse ali presa à culpa, ao remorso destrutivo, mas que ela buscasse uma mudança na causa. O que mudança? Uma mudança. Então, hoje a gente tem muitas terapias, psicologia, enfim, a gente pode, a gente tem várias formas hoje de buscarmos esse dinamismo dessa mudança, dinamismo dessa mudança. De procurarmos realmente aquilo que vai chegar, como uma vez eu me lembro que um companheiro, ele me buscou no atendimento fraterno para conversar comigo, ele tinha uma dificuldade. E a dificuldade que ele tinha era a mesma minha, que eu estava ali sentado. Então, quando ele começou a conversar, fomos conversando, coisa e tal, eu disse para ele, fui muito sincero com ele, olha, vamos aproveitar que você está aqui e vamos buscar, eu e você, juntos, juntos, vamos buscar esse remédio. Então, eu vou aproveitar e vamos buscar juntos esse remédio, entendeu? Aí ele falou, mas juntos por quê? Porque você está trazendo um problema que me fala no coração aqui muito alto. E então, eu, já que eu precisava realmente buscar esse remédio, eu vou buscar junto com você. Eu estava fazendo um atendimento fraterno por telefone, há uns dois meses atrás. E a pessoa, numa luta, sabe? Tadinha, toda se rasgando mesmo, buscando. Aí ela falou, mirando, agora eu vou te contar uma coisa. Aí falou, 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 falou. Aí eu falei, olha, daqui a uns dias a gente conversa de novo sobre esse assunto, porque a minha dificuldade é igual a sua. Lembra do grande, com relação ao açúcar, que a mãe pede para o menino? Ah, não deixa o meu filho comer açúcar, não, pede para ele não comer. Aí ele manda voltar duas semanas depois. E ela pergunta, mas por quê? Ele, não, porque eu comi açúcar. Eu tive que parar de comer açúcar para ver, né? Quais os benefícios que isso pode... Então, ele teve que passar pela experiência, olha essa coisa interessante, para ele poder dar uma direção naquela coisa ali. Mas por quê? Depois a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Era, mas por quê? Porque, olha, a minha luta é igual a sua. Então, o desafio é semelhante. Vamos buscar a saída. Ela deve estar ouvindo agora, porque ele é o interacido da rádio, né? Deve estar identificando a situação. Mas não é fácil, não. Entendeu? Então, ela fala assim, quem foge da realidade, neurotiza-se. Porque eu não posso fugir dessa realidade quando eu sei, né? Porque quando eu vou trabalhar essa aceitação que ela diz aqui, quando eu vou trabalhar essas dificuldades, eu sei. Eu já não sou ignorante na história. É. E se não buscar atender, vai ser negligente com a própria felicidade. Isso aí, isso aí. Não posso ser. Então, olha, tu já sabe. Agora, o que vai depender é daquilo que todos nós temos e que precisa ser acionado de uma forma bem eficaz, que é essa vontade. Essa vontade do espírito, essa vontade de querer. De querer a mudança. Porque nós fugimos do trabalho que essa mudança requer de todos nós. Mudar, transformar, é muito difícil, é muito trabalhoso. Por isso que as pessoas muitas vezes dizem assim, ah, eu não aceito espiritismo agora porque... Já falou isso pra mim? Porque se eu vier pro espiritismo, eu vou ter que mudar. Mas eu falei, mas qualquer lugar que você for, qualquer confissão religiosa... Esse é o chamado. É, você vai ser consultado a mudanças. Mas aquele trabalho da mudança, quando a pessoa diz assim pra você, ah, eu ainda gosto de fazer isso. Eu ainda faço... Aí você tá arrumando uma desculpa por causa desse trabalho que essa mudança vai requerer de você, essa transformação. É, você está ouvindo o programa Momento com Joana, estudando Doma Integral, no capítulo 6, concluindo hoje o item, a reconquista da identidade, na companhia do Eduardo, do Carlos Alberto Ferreira. E outro tópico aqui que a João Espírito Joana de Ângeles coloca, né? Ela diz que quem foge da sua realidade neurotiza-se. E isso é um grande perigo, né? Porque a gente tem essa tendência a querer camuflar. Como a gente não sabe como lidar com o problema, é melhor fingir que ele não existe. Desculpismo. A gente foge. E aí essas fugas, elas são extremamente perigosas, né? Eu tenho atendido jovens de 12 anos, 13 anos, com essas questões aqui, né? Porque há uma dificuldade na autoaceitação por parte desse jovem que se sente muito inseguro. E muitos começam com processos neurotizantes preocupantes. Eu estou atendendo uma jovem que já houve um progresso bom, mas ela se automutilava, né? Ela se agredia. E eu perguntava, mas por que que você faz isso? Ela falou, ah, porque eu não me aceito e é uma forma de uma autopunição. Uma coisa assim que você vê um jovem, né? Que tinha tudo pra estar bem, que tá curtindo outro momento da vida dele. Nesses processos, né? De autoagressão. Uma coisa, até que os médicos ficam muito assustados, os psiquiatros, né? Vendo essa realidade. E conversando com ela e eu conhecendo a mãe, a mãe já tinha esses problemas. Aí você vê o quanto que a influência dos pais, ela é forte sobre os filhos. Ela reproduz de uma forma impressionante. Os mesmos problemas da mãe. A mãe também com não aceitação, a mãe também com processo de autoagressão, de baixíssima estima, né? Se vê como mulheres muito bonitas e o que é mais interessante, né? Como há uma distorção da própria imagem. Pessoas, é tanto a filha quanto a mãe, muito bonitas, muito bonitas, mas elas se veem feias. Além disso. Elas se veem feias, elas não se aceitam, elas se veem incapazes, se veem como pessoas que não são, não tem condições de estabelecer um bom vínculo com o outro. A sociedade está doente, né? Então, isso que Joana coloca aqui tem acontecido de uma forma muito clara, né? Essa fuga da realidade, essa neurotização e aí essa neurotização também tem levado muitos jovens, e não só jovens, como conversávamos no programa passado, a busca pelas drogas, né? Porque como você não se aceita, como você quer fugir da realidade, qual é a melhor maneira, segundo essas pessoas, de fugir da realidade? Drogando-se. O álcool é droga, né? A promiscuidade sexual. Então, é algo que a gente carrega conosco. Há muitas vidas e Jesus nos faz esse convite para o autoconhecimento, para transformação, que o Carlos Alberto comentava ali. E muita gente quer fugir disso. Também diz que não tem capacidade, não quer se envolver, mas não há outro caminho para a gente se liberar, libertar da neurotização e aí essa neurotização vai gerar depressão, vai gerar síndrome do pânico, as fobias. E a gente vai no médico, toma um monte de remédio, mas não vai ficar curado. O remédio não cura, o remédio alivia. O remédio é importante, ele traz um alívio daqueles sintomas de ansiedade, de depressão, mas ele não vai curar, porque a base daquilo ali é uma neurotização através da fuga da realidade. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando justamente aquele ouvinte que pensa assim, ah, mas eu vivi uma vida toda assim, como é que eu vou trabalhar isso agora? e pensando, não tem mais jeito, como é que eu vou me descobrir, como é que eu vou fazer esse trabalho de autodescobrimento, autoaceitação? E nós ficamos refletindo. Imagina uma laranjeira da melhor qualidade. Eu sempre pego a laranjeira por causa da tia Vilma, quando ela dava a alvinha, né, para os evangelizadores, ela usava o exemplo da laranjeira. Então, imagina uma laranjeira cujos frutos são da primeira qualidade. E aquela laranja que ficou desapercebida, esquecida, e ela tende a entrar no estado de apodrecimento, de putrefação. Aí, as criaturas que se colocam assim, ah, comigo agora não tem mais jeito, já vivi a vida inteira, já estou idosa, estou assim, estou assada, estou enferma, já estou quase desencarnando. Então, se está se colocando na condição de uma laranja cheia de bolô, pense o seguinte, a laranja pode não estar oferecendo mais aquela suculência, né, e aquela docilidade que na sua origem está ligada a uma laranjeira de primeira qualidade, mas ela traz a semente. Mesmo a laranja, quando ela entra no estado de decomposição, ela não está perdida, porque a semente dela tem parte com a sua fonte, que é a origem da laranjeira, a boa laranjeira. Então, nós somos filhos de Deus, herdeiros da luz, somos a boa semente da boa árvore. E nesse momento, a frutessência continua sendo preservada em nós, pela essência divina que cada um de nós é. Ainda tem um detalhe, é aí que compreende-se a misericórdia divina, que transcende, compreende a nível de estar encampado, mas que transcende a nossa compreensão, o que significa tudo isso. Olha, tempo e espaço é de foro íntimo. Se nesse exato momento, aquele ouvinte que está atento, que está buscando esse encontro consigo mesmo, conseguir se perceber, conseguir conectar-se com Deus e pedir força, coragem e bom ânimo, não quer dizer que ele vai levar tanto tempo mais para conquistar esses valores dentro dele. Porque o despertar do espírito é pessoal, intransferível, é um momento entre ele e Deus, que homem nenhum pode mensurar, pode pesar, pode avaliar e chancelar, acabou ou não vai dar mais certo nessa encarnação, não é? Então, nesse momento, você que está ouvindo, pensa em Deus, se perceba. Você pode estar feito, cometido vários erros, mas a sua essência divina. Busca Deus, conecte-se com Ele, tenha certeza que você não está só, porque nesse momento tem um anjo guardião, tem aqueles espíritos bons que se comprometeram, que endossaram sua encarnação, que conhecem o seu potencial, porque também partiram de lutas semelhantes a tuas. E aí a gente lembra, né, já encerrando o programa, uma passagem que está em Lucas 23,39, do Evangelho, que até o último momento da nossa vida, é momento da gente buscar essa autoaceitação, buscarmos um novo caminho, né? Jesus sendo crucificado ao lado de dois malfeitores, dois ladrões, um deles volta-se para Jesus e diz, se tu és o Cristo, salva-te mesmo e a nós. E o outro responde, repreendendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha o entendimento dele ali naquele momento. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Então, naquele momento, ele compreendeu. Então, como disse a Miranda, nunca é tarde, nem que seja no último suspiro. E Jesus disse para ele que estarás comigo, né? Porque ali naquele momento, ele abriu um processo de mudança dentro dele para buscar um novo caminho. E a partir daquele momento, ele caminharia seguindo os caminhos do Cristo, né, do Evangelho. Então, nunca é tarde para a gente buscar essa autoaceitação, de buscarmos uma mudança em nossas vidas. Muita paz a todos, amigos. Jesus nos guarda. Carlos Alberto, hoje vai. Oi, muita paz a todos, gente. Ah, foi. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. A Rádio Rio de Janeiro apresentou